Revisão da vida toda agora aprovada no STF, quem não vai ter direito? É isso mesmo, muito cuidado, estou vendo muitas perguntas aqui nos comentários preocupantes que a pessoa pode prejudicar o benefício, então assista esse vídeo até o final que eu vou falar para você logo depois da nossa vinheta. Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e é um custo baixíssimo? Pois bem, eu estou falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente para você e olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160, uma maravilha. Para solicitar o seu é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din sair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que você for novo por aqui, que eu garanto para você que tudo sobre o mundo do INSS, seja para você que quer se aposentar, seja para você já aposentado, a gente vai trazer aqui para você sempre em primeira mão e notícias confiáveis. Revisão da vida toda após a sequência que a gente fez, trazendo tudo para você, agora é hora de orientar. Ganhamos o processo? Ganhamos. Agora é hora de orientar. A gente lê todos os comentários, então comente aí se você tem dúvidas e a gente vem responder aqui em forma de vídeo. Revisão foi aprovada no STF, tá? Beleza. Hoje a gente já respondeu se cabe recurso, se não cabe no vídeo da manhã. Se você não assistiu, vou deixar no final. E agora é, quem não vai ter direito? Essa é uma pergunta que está sendo muito feita aqui nos comentários, de forma invertida, mas vai ficar mais fácil dizer quem não tem direito do que quem tem. Porque eu peço muito cuidado para vocês que estão entrando com pessoas que não são confiáveis. A gente não entra aqui, tá pessoal, com processo, revisão da vida toda, com processo nenhum, a gente está aqui para orientar. Mas que pode ter prejuízo no processo, perder o processo ou então ter a aposentadoria reduzida. Quero mostrar aqui para vocês de forma simples, tá? A tese firmada ontem pelo STF é a seguinte, eu vou ler, você vai achar complicado, mas eu vou explicar. O segurado que implementou as condições para benefício previdenciário após a vigência da lei 9876 de 26 de 11 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda constitucional 103 de 13 de novembro de 2019, ou seja, quem teve benefício neste período, tá? De 26 de 11 de 99 até 12 de 11 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva. Ou seja, tem direito a pedir a revisão da vida toda. Aí, pessoal, é o seguinte, tem o direito a revisão da vida toda? A pedir? Tem. Todo mundo que está nesse período aqui tem, mas vale a pena? Foi atingido pela decadência? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, está todo mundo falando aqui o seguinte, estou aqui no período em que o STF colocou 26 de 11 de 99 até 13 de 11 de 2019. Se eu estou dentro do período, eu tenho direito. Não é bem assim, tá? Olha só, vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Quem pode pedir, então, a revisão da vida toda? Benefícios concedidos entre novembro de 99 a novembro de 2019, que foi quando aconteceu a reforma da Previdência. Pode? Deve? Aí é outra coisa, porque aí o resultado do processo vai ser outro. Mas a pergunta principal é, vai ser vantajoso para todos? Absolutamente não. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, a resposta, como eu falei, para a maioria não vai ser. Então, é o seguinte, não pode pedir revisão da vida toda, aqui é não pode mesmo, tá? Quem recebe BPC LOAS, afinal, é sempre salário mínimo, não tem uma lei que forma o cálculo, né? Que se baseia o cálculo dela, não é baseado na lei 9876, então está fora. BPC está fora, não pode pedir. Quem se aposentou após a reforma da Previdência, ou seja, após 13 de 11 de 2019, não pode pedir, tá fora, ficou muito claro. A não ser que tenha se utilizado do direito adquirido, ou seja, das regras anteriores, a reforma, tá? Não tinha executado, não tinha pedido ainda a aposentadoria e se aposentou através do direito adquirido. Aí sim, pode, tá? Aí vai ser uma exceção. Mas, via de regra, quem se aposentou após a reforma, não pode pedir a revisão da vida toda. Aqui é não pode pedir mesmo, tá, pessoal? Não é aquele que eu estava falando que está dentro do período. Aí entra a decadência, que é o seguinte. Seu benefício pode ter sido concedido entre 29 de 11 de 99 e 13 de novembro de 2019, que foi o período que o STF firmou. Contudo, você já recebe por mais de 10 anos o seu benefício. Então, aqui você pode pedir, só que dentro do processo você vai ser afetado pela decadência. Então, uma coisa é pode, deve pedir? Não, porque a questão da decadência já ficou firmada na tese do STF, tá, pessoal? Então, olha só, você já recebe o benefício por mais de 10 anos. Então, foi atingido pela decadência. Para fazer o cálculo da decadência, aqui vai uma dica espertíssima, por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Você vai considerar como marco inicial o mês subsequente ao que você recebeu o seu primeiro pagamento de benefício. O mês seguinte, vou dar um exemplinho aqui para vocês, ó. Seu benefício foi concedido em 3 de janeiro de 2014, tá lá na carta de concessão. 3 de janeiro de 2014 foi a data em que foi concedido. Muita gente confunde e conta 10 anos daqui para frente, tá? Não é assim. Primeiro pagamento, por exemplo, desse caso aqui, foi recebido só em 2 de fevereiro de 2014. Então, como é o mês subsequente ao do primeiro pagamento, a decadência vai começar a contar a partir de 1º de março de 2014. Então, olha só, você ganhou aqui de 3 de janeiro, 2 meses. Você ganhou 2 meses de diferença, que às vezes você tá aí em cima da hora. Agora que você conheceu a revisão da vida toda, tá achando que deu 10 anos, tá em cima da hora. Tem que correr. Então, tem gente contando a decadência errada. É assim que se conta a decadência. A partir do primeiro pagamento, vai pegar seu extrato lá no meu NSS. Vai ver quando foi a data que você recebeu o primeiro pagamento. Recebeu, joga para o mês seguinte, tá? Vai contar a partir do mês subsequente, tá? O mês seguinte, o dia seguinte do mês subsequente. Vamos lá. Continuando aqui. Tem que ter contribuições superiores antes de julho de 94. Você pode entrar? Pode. Mas é o seguinte, você não vai ter vantagem com essa ação. Eu vou mostrar para vocês um quinis até o final aqui, pessoal. Então, fique atento. Fique até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer a pena. Para você ter vantagem nessa ação, por mais que você possa entrar, seu benefício foi concedido naquele período que a gente falou, de 99 até 2019. Para você ter vantagem, você tem que ter salários superiores de julho de 94 para trás. De preferência, um período contributivo anterior maior, anterior ao plano real. Então, para valer a pena. Por quê? Via de regra. Como que acontece, pessoal? Você arruma um empreguinho. O seu primeiro emprego foi aquela coisa que apareceu. Depois você foi evoluindo. Depois você fez uma graduação. Fez um curso técnico e começou a aumentar o seu salário. Depois você foi para uma faculdade. E aí, enfim, se especializou em alguma coisa. E aí, passou a ganhar mais. Então, teoricamente, inclusive, é um estudo em que o brasileiro atinge o pico do seu salário aos 50 anos. Então, gradativamente, o salário vai subindo. É difícil as pessoas que têm salários baixos antes de 94. A não ser aquelas pessoas que perderam o emprego. Por exemplo, não conseguiram se restabilizar na época do plano Collor. E aí, tiveram que se submeter a outros empregos, subempregos, enfim. Que não retomaram mais a vida financeira, o padrão financeiro que tinham. Essas pessoas, sim, é vantajoso. Porque, às vezes, eram donos de empresa que quebraram, que tinham muitas contribuições. Eram gerentes, enfim. Que perderam o posto e não conseguiram mais se realocar no mercado de trabalho. Tá? Então, tem que ter, tem que fazer esse cálculo. E eu vou mostrar para vocês. Além da decadência, temos a prescrição quinquenal. O que quer dizer isso, pessoal? Ó, 10 anos você não pode, você pode pedir, mas vai ser indeferido o seu processo. Porque já passou mais de 10 anos recebendo. Aqui a gente tem a prescrição quinquenal. Não passou 10 anos? Tudo bem. Ah, então eu vou ficar esperando aqui um pouco para ver o que vai dar. Não. Você só recebe, tá? Por mais que seu benefício tenha 8 anos, por exemplo. Você deu entrada hoje e você vai receber só 5 anos para trás. Tá? Essa é a prescrição quinquenal. Tá? Assim como o Estado não pode te cobrar dívidas que passaram de 5 anos, você também não pode cobrar do Estado. Então, tem que entrar o quanto antes. Você recebe daqui do marco que você entrou com a ação, 5 anos para trás. E dali para frente, também vai fazendo uma reservinha. É assim que se formam os atrasados. Então, tome cuidado com isso. Tá bom? A decadência, ela realmente elimina. Mas a prescrição quinquenal, ela vai comendo mês a mês ali o que você tem direito. Tome cuidado para não perder este prazo também. Essa tabelinha eu vou passar para vocês de novo, só para vocês entenderem, pessoal. Quando a gente fala em DIB aqui, eu vou mostrar um quinis já para vocês, que é a parte mais importante do vídeo. Então, segura aí, ó. DIB, data do início do benefício. Se a data do início do benefício for antes de 29 do 11 de 99, não cabe revisão, porque não foi aplicada a lei 9876. Simples assim. Certo? Que é a data que a gente falou. Se a data do início do benefício for após 29 do 11 de 99 e for há mais de 10 anos, ou seja, entra a decadência, está dentro do período que o STF deixou. Mas o benefício tem mais de 10 anos. Você pode entrar, se for vantajoso o cálculo, mas vai ter que tentar afastar a decadência, o que é muito difícil, ficou firmado na tese que benefícios com mais de 10 anos não podem. Então, lembrando de calcular a decadência direta, tá? Calcular corretamente a decadência, lembrando que ela conta do primeiro mês subsequente ao primeiro pagamento. Se a data do início do seu benefício for após 29 do 11 de 99 e for há menos de 10 anos, ou seja, você está dentro do período e você está recebendo há menos de 10 anos, não foi atingido pela decadência, se o cálculo da revisão for vantajoso, ou seja, se você tinha remunerações antes de 94 boas, altas, pode ingressar com a ação. Se a data do início do benefício for após 13 de novembro de 2019, não cabe em regra, porque a regra definitiva da lei 8.213 foi revogada tacitamente, é incompatível com a nova regra de cálculos da reforma da Previdência. Aqui é o marco da reforma da Previdência. Então, lembra que eu falei, o STF firmou benefícios que vão poder pedir revisão da vida toda são entre 29 do 11 de 99 até 13 do 11 de 2019. Mas há uma exceção nesse caso aqui, que foi quem utilizou o direito adquirido, ou seja, se aposentou depois da reforma, mas já tinha direito adquirido, ou seja, utilizou as regras anteriores. Aí é uma exceção e vai caber sim a revisão da vida toda, tem que ficar atento a isso. E análise com precisão da decadência, porque o termo inicial da decadência é o primeiro dia seguinte ao mês do recebimento da primeira prestação, tá? Primeiro dia seguinte ao mês do recebimento da primeira prestação, conforme eu dei o exemplo para vocês. Tem que ficar atento a isso para não perder, às vezes você vai perder a revisão aí por bobeira. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, um KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando você vai dar entrada com um advogado, a primeira coisa que ele te pede é o meu INSS para tirar esse documento. Não sei se ele é familiar para você, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Sequência 1, 2, 3, 4, quer dizer o quê? Seu primeiro emprego, seu segundo emprego, seu terceiro emprego. E o que acontece? O que a gente quer da revisão da vida toda? A gente quer incluir remunerações antigas. E não dá para a gente incluir só o que a gente quer. Vai ser tudo anterior a 94. Esse é o pedido. Então, veja esse primeiro emprego dessa pessoa aqui, ó. Olha só. Está aqui, bonitinho. Tem a data de entrada, mas não tem a data de saída. Essa pessoa não tem como comprovar. E também não tem as remunerações. O que acontece, pessoal? Ou você vai atrás de olerite, ou da carteira de trabalho que tem as alterações de salário, ou vai fatalmente utilizar salário mínimo para esse período. Onde você não comprovar, o INSS não tiver no CNIS, vai ser colocado salário mínimo. E isso joga para baixo o seu benefício. Não dá para excluir, não dá para entrar com a ação sem corrigir isso, sem aplicar salário mínimo, ou sem ir atrás dessa documentação para corrigir essa data fim e ver se tem os salários que podem te ajudar. O segundo aqui, por exemplo, ó. Viação Itaguaí, por exemplo. Entrou em 6 de março de 76, saiu em 3 de junho de 76, mas não tem remuneração. É normal. Eu estou falando para vocês, porque se vocês olharem no CNIS de vocês, não vai ter remuneração nesse período. É muito raro, tá? Então tem que correr atrás da remuneração. Olha lá na sua carteira de trabalho as alterações de salário. Vai ter que converter a moeda. Porque se deixar do jeito que está aqui. Ah, eu só faço com o CNIS. Está aplicando salário mínimo, tá? O próprio sistema que faz o cálculo, ele já aplica salário mínimo onde está zerado. E isso vai te prejudicar. E com certeza o NSS na defesa dele, agora quando você entrar com o seu processo, se você já entrou, ele vai reivindicar que seja salário mínimo mesmo onde você não comprovar. Certo? Então tem que ficar muito atento a isso. Olha só, aqui tudo não tem remuneração. Esse aqui não tem data fim, tem que comprovar, tem que fazer o acerto. E aqui eu vou pegar o vínculo quinto aqui. O quinto emprego dessa pessoa foi na Electrolux. Ela trabalhou um bom período. E as remunerações estão todas aqui. Está vendo? Remunerações altas. Vai ter que converter tudo isso para real para poder fazer a revisão da vida toda. Só acertando essa parte de trás aqui primeiro. Aqui, indo atrás das remunerações. Vendo se vai aplicar mínimo ou não, se não tiver jeito. Porque assim, se você não conseguir, vai ter que aplicar mínimo. E aí tem que ver se vale a pena. Porque às vezes o emprego longo aqui de salário mínimo vai jogar sua média lá para baixo. E a revisão que era boa, deixa de ser boa para acabar diminuindo o seu salário. Pegamos aqui. Aí o que você vai fazer o exercício? Vai dar uma olhadinha aqui. Está certo o salário? 1, 2, 3, mês 4, mês 5, mês 6. Ver se está tudo certinho. Se está faltando algum. Se não tiver faltando algum, você completa a colerite. Enfim, tudo isso o INSS vai ver na defesa dele. Para você não ser surpreendido e perder um processo desse. Ou então ter uma revisão que reduza o seu salário. Olha esse segundo emprego aqui. Esse sexto emprego, na verdade. Está aqui as contribuições. Mês 1, mês 2, mês 3. Então a partir daqui você consegue conferir. E os advogados utilizam esse documento aqui para poder fazer o cálculo da revisão da vida toda. Mas tem que consertar o que está errado lá atrás. O que não tem remuneração. Não pense que o INSS vai falar. Olha, aqueles lá que não tem remuneração logo no início. Bem aqueles que você ganhava menos. Eu vou deixar de lado. Não. São aqueles que vão reduzir a sua renda. São esses que a defesa do INSS vão fazer com que você inclua. E inclusive coloque salário mínimo se você não comprovar. Está na lei. Então essa é uma grande armadilha que as pessoas estão caindo ou podem cair. E a gente está aqui para alertar vocês. Então pessoal, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem. Muita gente está caindo nessa euforia da revisão da vida toda. Muita gente tem direito. Eu acho que se a diferença for 100 reais tem que dar entrada. Mas tem que fazer o cálculo com parcimônia. Com gente de confiança. Para que não tenha uma surpresa desagradável. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não deixaram o joinha, deixe agora. Muito obrigado pela audiência. Deixe suas perguntas se vocês ainda têm dúvidas. E a gente vai responder para vocês. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.